Olá galera, sejam todos bem-vindos aí a segunda edição do Flaviano Responde de hoje. O Flaviano Responde de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que foram deixadas no vídeo de sábado. Então fiquem ligados aí que hoje tem perguntas aqui top master, que eu acredito que vai ajudar bastante gente aí. E para você aí que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. Vocês me perdoam, mas está chovendo pra caramba hoje aqui na minha cidade. E se sair um trovão ou barulho de chuva aí, pode ficar tranquilo que está tudo bem aqui, tá bom? E continuando aqui, eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Quer aprender mecânica e na sua cidade aí não tem uma escola que te ensine? Eu vou deixar o link do meu curso aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Ok? E você aí que quer dar um up na sua oficina com ferramentas top, que não vão deixar você na mão, faz uma visita lá na minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br. Lá são todas as ferramentas testadas por mim e tem o meu selo de garantia. Então, pessoa e ferramenta, www.lojadoflaviano.com.br. Lá eu tenho certeza que você não vai comprar gato por lei. Ok? Então agora, sem mais demora, para a comida. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do Rodney Cavalheiro. Saudações, Flaviano. Este estator é o mesmo da Shadow 750? Serve também na Shadow? Obrigado, um abraço. Seus vídeos são ótimos. Porra de lei. Apesar deles terem a mesma aparência, os estator não são iguais não. O estator da Tornado, ele é bem menor do que o da Shadow. E não vai coincidir os furos para você parafusar esse estator na sua motocicleta não. Tá ok? Um salve aí. Muito obrigado pela sua pergunta, tá? O próximo aqui é o Paulo Anderson. Flaviano, boa tarde. Gostaria de saber se eu posso arredondar o valor dos torques de parafuso e porcas do motor para valores com final zero. Exemplo. 44 N e só colocar 40, utilizando o torquinho de varela. Por quê? Lá no mostrador de torque dele, só mostra valores com final zero. Ô Paulo, você tem razão, tá? Lá eles se especificam somente de 1 em 1, não é isso? Então, no torquímetro da SATA, esse que eu tenho aqui na minha oficina, ele é de 0 a 300 N. Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, não é isso? Então cada um pauzinho daquele ali são 10 N. Não é isso? Então como que eu faço aí, igual nessa situação que você está demonstrando aqui? 44 N. Então se eu colocar no 40, vai ficar faltando aí 400 gramas de torque. Eu acho que para um aperto de um parafuso é muita coisa. Então como que eu faço aqui com o meu torquinho? Eu coloco a vareta entre um número e outro, entendeu? Que aí eu vou ter mais ou menos a base ali de meio. Então, vamos supor, 44 N. Eu chego no 40 e não deixo chegar até o 50 N. Eu paro bem no meio, eu paro a varetinha ali bem entre o 4 e o 5. Porque aí eu vou ter certeza que vai ter ali bem mais aproximado dos 44 N do que eu deixar os 40 N cravados e ficar faltando 400 gramas. Entendeu aí? Pode fazer assim que você não vai ter problema aí com os apertos não. Tá bom? Um salve aí. Muito obrigado pela sua pergunta. Espero que você tenha entendido aí como que eu quis me expressar aqui. Tá? Um salve aí. O próximo aqui é o Isaías Santos. Boa noite, Flaviano. Então, minha falco tem três parafusos da tampa de válvulas espanada. Dizem que só a bucha de bronze não resolve nesse motor por conta da alta temperatura. No caso, teria que encher o buraco, depois fazer rosca nova? Mas tô na dúvida. O que você pode me dizer? Pois é, Isaías, nessa situação aí, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar aquelas roscas curtiças de aço, a Helicói, que ela acompanha a dilatação do motor. Então, vê se na sua cidade aí tem e faz a aplicação de roscas Helicói. E com certeza vai resolver o problema aí da sua motocicleta sem ter necessidade de você fazer essa intervenção tão brusca, que é soldar tudo ali, pode correr o risco aí de empenar seu cabeçote somente por conta dessas roscas aí. Ok? Então, procure aí na sua cidade, rosca Helicói. Eu acredito que vai ficar 100% aí e você não vai ter mais dor de cabeça com essas roscas. Tá bom? Um salve aí, muito obrigado pela sua pergunta, espero ter te ajudado, tá? Então, agora aqui, pessoal, eu vou deixar alguns salvos. O primeiro salvo de hoje vai para o Robesmar Produções. Muito bom, professor, como sempre, muito obrigado pela ajuda que você tem me dado no grupo e no privado. Ô, Robesmar, muito obrigado a você, tá? O Robesmar, ele é aluno do curso e, pelo jeito aí, ele está gostando bastante do que ele está aprendendo lá. Muito obrigado, viu? Um salve para você. A próxima aqui é o Everson Pereira. Parabéns, Oviano, por você passar conhecimento. Abraço, fica com Deus. Amém, meu amigo. Muito obrigado a você por ter deixado essa mensagem aí, tá? Um salve. E agora o Gomes. Muito bem detalhado. Ótima explicação. Parabéns, mestre. Muito obrigado, viu? Um salve aí para você. Fico muito feliz aí que você gosta dos meus vídeos. Tá bom? Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Ah, e não se esqueça. Amanhã, às 21 horas, live aqui nesse canal, para a gente trocar uma ideia aí sobre mecânica de motocicleta. Já marca aí na sua agenda aí. 21 horas. Cola aqui com a gente que todas as lives são show de bola. Tá bom? Então, agora, eu gostaria de ser merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui a gente bate um papo sobre mecânica de motocicleta. Durante toda semana e aos sábados. Eu levo vocês lá para dentro da minha oficina. Sempre com o conteúdo show de bola. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!